Música Hoje dia 19 de novembro é comemorado o dia da bandeira. Uma cerimônia cívica alusiva ao símbolo máximo da pátria foi realizada no início desta tarde no comando militar da Amazônia. Quatro dias após a proclamação da república no dia 19 de novembro de 1889 foi instituído o dia da bandeira. Música O pendão da esperança, símbolo Augusto da Paz. Foi com essas palavras que Olavo Bilac, autor do hino, chamou o estandarte que carrega as cores verde, amarelo, azul e branco da bandeira do Brasil. O dia da bandeira é um dia especial, assim como é especial o aniversário de uma pessoa. Porque esse culto, essa questão do civismo, ela tem que ser exercida no dia a dia, né, e não apenas em datas especiais. No início da tarde, cerca de 2.400 homens do exército de todas as companhias de Manaus participaram de uma formatura alusiva ao dia do maior símbolo nacional. O dia marca também a incineração de bandeiras que não estão mais sendo usadas pelo poder público. Uma bandeira nacional, por ser um símbolo pátria, ela não pode simplesmente ser rasgada, jogada fora, jogada no lixo. Ela tem um culto à bandeira e deve ser realizado esse culto da maneira adequada. Então, a incineração das bandeiras deve ser feita em uma organização militar, normalmente. A solenidade em alusão ao dia da bandeira é uma tradição nas Forças Armadas. Um resgate ao amor pátrio. Infelizmente, com o tempo, as pessoas e as instituições foram deixando de fazer essa comemoração de um símbolo nacional, que é muito importante. Amada terra do Brasil